Caixa de rapaz Acabou tu quer abrir na loucura ali Na base da porrada, mas não é não? Pera aí, vim pra cá Opa, quem atirou? Ai! Implê, 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 Implê Socorro! Implê, Implê Eu to morrendo, caralho! Foda-se! Mas como se foda-se? Acertei um A, acertei um A, calma Oi, Simizinho, se puder... Pera aí, viado, eu to sofrendo, o Ibura já morreu Eu to vivo Tá? Quem morreu então? Foi um... Não sei quem morreu... Eita porra! Eu to tentando, Tomé Tomé, eu to tentando, Tomé Meu amigo Vem Tomé Vem Tomé Vem Tomé Vem Tomé Cadê os caras? Sai da porta, jumento! Porra! Boa, Vitor Atirando os caras, caralho! Tira nos caras, porra, com o que? Ali! Eu já vi o cara! Marca lá, porra Como é que eu vou marcar que eu morri? Eu já vi... Música